Você está vendo aí agora a chegada, a aproximação, por isso que a gente cortou o sinal do Lucas lá, você está vendo aí a chegada do Air Force One, ele está chegando, se aproximando aí, fazendo aquela aproximação para o pouso, imagens do Emerson Cardoso, registrando esse momento histórico aqui para o país, para a Amazônia, para Manaus, a chegada do avião presidencial norte-americano, trazendo o presidente Joe Biden aqui a Manaus. Nessa manhã de domingo, 12 horas e 28 minutos, horário de Manaus, a previsão era a chegada às 12h30, depois houve uma informação de uma antecipação, mas acabou chegando na hora inicialmente prevista. O avião presidencial norte-americano, o Air Force One, chegando a Manaus nesse momento e a crítica fazendo a transmissão ao vivo e com exclusividade aqui para as TVs locais, para todo o Brasil também, em 17 estados, em todo o nosso YouTube, registrando a chegada do avião presidencial norte-americano a Manaus, ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Imagens de Emerson Cardoso e imagens de Rui Silva. O Emerson acompanhando essa movimentação aérea e o Rui Silva com a movimentação direto da pista, onde estão posicionados todos os jornalistas, tanto do Brasil quanto de todo o mundo, para fazer esse registro dessa chegada. O Air Force One se aproxima agora para tocar o solo, para fazer o seu pouso aqui em Manaus, marcando o início de uma agenda ambiental tocada pelo presidente norte-americano Joe Biden aqui em Manaus. Imagens na TV A Crítica ao vivo, imagens de Emerson Cardoso e imagens também do nosso repórter cinematográfico Rui Silva, registrando esse momento histórico aqui diretamente de Manaus, às 12 horas e 30 minutos, precisamente no horário previsto. Estamos aqui registrando a chegada do avião norte-americano, do avião Air Force One aqui a Manaus. Ele acaba de tocar o solo e você acompanhando ao vivo aqui na tela da crítica. Você está vendo aqui a dificuldade do posicionamento de imprensa para registrar essa chegada, mas a outra imagem ali reforçando o momento em que o Air Force One chega a Manaus. A nossa pista de pouso aqui característica, uma pista bem longa, o avião ainda deve fazer aí uma, taxiar por um certo tempo ali na nossa pista. Já tem os helicópteros aguardando a chegada de Joe Biden para o sobrevoo. Autoridades aqui do Estado também já posicionadas para receber em instantes o presidente norte-americano, mas temos aí registrado, temos aí o acompanhamento aqui na nossa tela, aqui em A Crítica, esse momento histórico para o Amazonas, para a Amazônia, para a causa ambiental como um todo, porque essa bandeira de preservação da Amazônia, inclusive que é uma causa, é um tema que a crítica já acompanha há bastante tempo e defende há muito tempo, é uma pauta mundial mais do que nunca. Então a gente vai ter esse anúncio dos mais de 50 milhões de dólares repassados ao Fundo Amazônia, esse anúncio sendo feito aqui na nossa capital amazonense. Esse ano que vem teremos também a COP30 lá em Belém, então finalmente a Amazônia sendo protagonista da sua própria história. Ela é muito discutida fora do país, mas muitas vezes por pessoas que não têm o conhecimento da nossa região e a gente tem agora nesse momento a chegada do presidente norte-americano Joe Biden, alguém que comanda a maior economia do mundo, comanda o país que chega hoje a 11 bilhões de dólares repassados a questões climáticas. Esse é um outro anúncio que será feito hoje de maneira oficial pelo presidente norte-americano, então ele faz esse anúncio, chega a esse importante registro aqui na nossa cidade, aqui nessa nossa capital no meio da Amazônia, essa capital cercada pelas nossas árvores, cercada pelos nossos rios, mas principalmente cercada pelos nossos ribeirinhos, pelos nossos pequenos produtores da Amazônia, pelos nossos povos originários que aqui habitam e aqui preservam, por todos os amazônidas que aqui estão e comandam, ou pelo menos deveriam comandar essa discussão, deveriam fazer parte dessas discussões. Hoje a gente avança, a gente vai ter representantes indígenas fazendo esse encontro com o Biden, tratando desse tema tão importante com o Biden, como eu falei, ele fazendo essa manobra no aeroporto aqui pela extensão da nossa pista, ela é um pouco demorada, então ele ainda está fazendo os trâmites ali para a sua chegada, deve demorar aí alguns minutos ainda para de fato descer do avião, e a gente ter aquela imagem mais clássica da chegada do presidente norte-americano, e aí a gente vai poder ver de fato quem está acompanhando nesse momento. Mas está se aproximando aqui já, e a gente registrando cada minuto aqui na nossa tela da TV Acrítica, aí já a imagem do Rui Silva preenchendo sua tela, você consegue ver o Air Force One bem de perto, bem próximo ali à bandeira norte-americana lá na cauda do avião, a marca ali do United States of America na lateral dessa aeronave, que como a Juliana bem detalhou, tem sala de reuniões, tem sala de imprensa, tem até um hospital dentro dela, então tem muita coisa ali para dar toda a estrutura e segurança que o presidente norte-americano usa para viajar pelo mundo. E hoje chega a Manaus, chega a esse momento histórico aqui para a Amazônia, momento histórico sim para a nossa capital, porque são discussões relativas ao nosso bioma, relativas à nossa Amazônia, sendo tratadas aqui, sendo tratadas no local onde elas deveriam ser há muito tempo. Felizmente agora a gente vai ter um protagonismo não só de uma questão geográfica, mas um protagonismo de pessoas da região, a gente vai ter o Musa, por exemplo, o local onde ele deve ir, é um local ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, então a gente vai ter esse protagonismo nas decisões, nas discussões com o presidente norte-americano. Você está revendo aí na tela o momento da aproximação do avião norte-americano, do Air Force One, o momento que ele se aproxima da tela, desculpa, da pista do aeroporto Eduardo Gomes, foi todo um momento. Na verdade eu falei inicialmente que você estava revendo, mas na verdade é o segundo avião. Como bem a Juliana frisou mais cedo, são dois aviões norte-americanos, então a gente tem o primeiro e o segundo vindo logo atrás. Então é o segundo avião da comitiva norte-americana que está chegando aqui. Eu cometi esse equívoco e é justamente para isso que eles fazem essa situação. Falei mais cedo em relação ao helicóptero e eu mesmo caí. Então está aí o segundo avião norte-americano chegando aqui, pousando no aeroporto internacional Eduardo Gomes, e a gente mostrando todos os detalhes aqui na sua tela da TV Acrítica. Já são duas aeronaves então que pousam nesse momento. Mais um modelo aqui com toda a comitiva chegando aqui a Manaus, marcando presença. Você está vendo aí as imagens do nosso repórter cinematográfico Rui Silva, que está acompanhando ali direto da pista, que é onde está posicionada a imprensa mundial ali, por que não dizer assim, né? A gente tem veículos de todo mundo presentes acompanhando essa chegada de Joe Biden aqui ao Amazonas, à Amazônia e à capital amazonense, ao aeroporto internacional Eduardo Gomes. Então, reforçando, já foram dos dois aviões da frota presidencial norte-americana, os aviões oficiais que trazem aí Joe Biden e toda a sua comitiva chegando aqui a Manaus, nesse momento. Primeiro chegou ali às 12h28, o segundo agora oficialmente chegando às 12h35, com intervalo de sete minutos, os dois pousos das duas aeronaves norte-americanas. Nesse momento, na tela você acompanhando com a gente, as duas imagens em tela dividida. Um avião já parado e o outro fazendo, taxiando ali, fazendo esse movimento ao longo da nossa pista. Daqui a pouquinho a gente vai ver de fato em qual aeronave está o presidente norte-americano, quem chega junto com ele. Tem toda essa situação de espera agora, para saber de fato. Tem as autoridades aqui do Amazonas que estão aguardando. A gente tem o prefeito Davi Almeida que vai participar desse encontro, o governador do Sul Lima também participa desse encontro, outras autoridades aqui do ponto de vista ambiental também devem marcar presença nessa recepção inicial ali ao presidente norte-americano. Depois que ele fizer essa praxe, essa recepção oficial aqui, ele deve fazer o seu sobrevoo. A gente está vendo ali, abrindo ali. Está baixando ali alguma coisa ali no avião. Não dá para saber se é exatamente a porta, me parece que não ainda. Mas, enfim, a gente segue acompanhando aqui com as imagens ao vivo. Alguém descendo ali, está ali. Parte da comitiva começa a descer do avião. Ainda, pela movimentação, não é certamente ainda o presidente norte-americano. Tem membros do governo, inclusive membros da imprensa norte-americana que fazem parte. Agora a outra porta ali se abrindo. Vamos ver se a gente consegue identificar quem está descendo. Pelo posicionamento de seguranças ali, já indica que pode ser sim o presidente norte-americano. Estamos ao vivo aqui na tela da TV A Crítica, 12 horas e 38 minutos, acompanhando essa movimentação, acompanhando a chegada do presidente norte-americano aqui a Manaus. Nós estamos ao vivo para todo mundo em nosso YouTube. Inclusive, se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, faça a inscrição no nosso canal, porque a gente acompanha todos esses grandes eventos, esses grandes momentos históricos que acontecem aqui no nosso estado. A Crítica abre sua programação hoje para registrar esse momento. É a única TV aqui do Amazonas que faz isso nesse momento e também leva essas imagens aqui da nossa terra para todo mundo, seja pelo canal do YouTube e mais 17 estados do país que tem a programação da TV A Crítica. Então, a gente está aqui acompanhando, aguardando a descida aí da comitiva, aguardando saber quem está chegando nesses aviões, como é que está sendo a divisão ali, em qual avião está o presidente norte-americano, em qual avião estão, de repente, os seus membros que acompanham do governo, como é que está essa divisão certinha. O primeiro avião pousou aqui às 12 horas e 28 minutos em Manaus, o segundo avião às 12 horas e 35 minutos. Lembrando que Manaus é uma hora menos que o horário de Brasília, então, em Brasília, 1h40, em Manaus, meio-dia e 40 minutos nesse momento. Ainda não há aquela movimentação toda de estrutura de recepção aqui, então, parece que ainda deve demorar alguns minutos ali, aquela movimentação. Agora, a gente está vendo a boa parte ali dos jornalistas se deslocando de outros nomes. Aliás, parece o prefeito ali de costa, não sei se... É, prefeito, governador ali, prefeito Davi Almeida, governador Wilson Lima, já estão ali se deslocando. Então, é dali mesmo. Agora, sim, essa estrutura sendo montada, é ali que a gente vai ter a chegada do presidente norte-americano Joe Biden. Então, ele, de fato, estava na primeira aeronave na primeira aeronave que pousou aqui a Manaus. A segunda veio trazendo sua comitiva, ali todos os membros do governo. Você já viu agora há pouco passando os carros ali por trás, aqueles grandes SUVs, me parece uma Scalade ali, que é o carro que costuma fazer o transporte terrestre do presidente, de membros da sua comitiva. A gente mudou agora essa imagem, justamente porque o nosso repórter cinematográfico, o Rui Silva, está caminhando lá para essa área onde vai ser feito o registro da chegada do presidente. A gente está agora com... E aí a gente está agora com as imagens do Emerson Cardoso mostrando os dois aviões e o Rui Silva está correndo ali para registrar o momento da chegada, para ficar mais próximo ali, para garantir esse registro desse momento histórico ali que a gente está tendo aqui na região. Dois aviões da frota presidencial já em Manaus e a preparação toda sendo feita para a recepção do presidente norte-americano Joe Biden. Está tendo toda uma divisão ali, uma cerca. A nossa equipe já está até mais próxima, inclusive já botou na tela ali o Rui Silva com a câmera bem focada ali na porta para esperar mesmo esse momento da descida ali, da chegada do presidente norte-americano Joe Biden. Está aqui os veículos que eu falei que tem uma frota deles ali, devidamente posicionada, preparada caso ele resolva fazer a viagem para o Musa de maneira terrestre, mas também são os veículos que vão transportar toda a comitiva. É dessa porta que vai sair dentro de alguns instantes, a gente não pode precisar quanto, o presidente norte-americano Joe Biden chegando a Manaus pela primeira vez, marcando a primeira vez que um presidente norte-americano, que um presidente no exercício de seu mandato nos Estados Unidos, chega ao Amazonas, vem a capital amazonense, vem a Amazônia para fazer anúncios importantes do ponto de vista ambiental. A crítica acompanhando isso tudo desde o começo, desde 10 horas da manhã, abrindo a sua programação para fazer o registro da chegada do presidente norte-americano Joe Biden a Manaus. Então você está vendo, inclusive, no detalhe aí essa foto, ao lado da porta, você vê que tem uma espécie de carimbo escrito ali, presidente dos Estados Unidos. É um avião que carrega, de fato, o presidente norte-americano para todo mundo. Estava em Lima, vem agora a Manaus e hoje mesmo segue para o Rio de Janeiro. Logo, logo ele deve abrir aí essa porta e oficializar a sua chegada a Manaus. Lembrando que o avião, trazendo o presidente, pousou em Manaus às 12 horas e 28 minutos no horário local, 1 hora e 28 no horário de Brasília. Um pouso registrado aqui pelas imagens da TV A Crítica. A outra aeronave da sua frota chegou às 12h35. Então, a porta está se abrindo agora. Vamos acompanhar se é, de fato, já a saída de Joe Biden. Alguém ali fez algum sinal? É ele mesmo. Achei, estava esperando alguém de paletó, mas parece que ele já está preparado para o calor de Manaus e já veio sem o paletó. Está aí Joe Biden descendo do avião em Manaus, vindo ao encontro aqui. O carro está um pouquinho ali na frente, está dando uma dificultada na visualização, mas está ali. Ele chegou a Manaus, está sendo cumprimentado ali. Dá para a gente ver aqui o governador Wilson Lima de costas. O prefeito Davi Almeida também está ali naquele momento. Os veículos foram posicionados à frente estrategicamente. Não é coincidência que eles estejam ali. Acho que a ideia já era justamente limitar um pouquinho essa visão, mas nós conseguimos mostrar ali a saída do presidente do avião. Ele deixando oficialmente o avião. Veio sem o paletó, já só com a camisa social, a calça, certamente já se preparando para esse calor aqui de Manaus, porque realmente não ia ser fácil. Se ele for passear ali pelo Musa de Eterno, vai ser um pouco complicado. Mas ali fazendo a recepção, aquele momento oficial, a gente ainda não tem a informação se o deslocamento dele para o Musa será feito por via terrestre, ou seja, num desses veículos oficiais do governo norte-americano, ou se ele vai de helicóptero. De qualquer forma, a estrutura está sendo preparada, está preparada, melhor dizendo, para essas duas possibilidades. ele chega a Manaus, vai fazer um sobrevoo na Amazônia, vai fazer um sobrevoo aqui nas nossas áreas de floresta mais próximas aqui a Manaus, e também depois ele segue para o Musa. Ainda não sabemos, reforço, se ele irá por via terrestre, se ele irá em um veículo, ou se ele irá diretamente no helicóptero para o Musa. lá no Musa teremos outras reuniões, outros encontros ainda, esses encontros não acontecerão exatamente aí, na pista do aeroporto, devem acontecer lá no Musa, o Musa está fechado desde ontem, ninguém entra, ninguém sai de lá, ninguém pode se movimentar lá até a saída do presidente norte-americano de lá. Ele deve estar indo para lá daqui a pouco, vai fazer esse sobrevoo pelo que prevê a agenda, e lá no Musa deve fazer uma declaração à imprensa, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de que ele vai falar com a imprensa, ou seja, que ele estará aberto a perguntas da imprensa, mas fará uma declaração que deve conter, claro, os anúncios de repasse ao fundo Amazônia, que falamos mais cedo e reforçamos agora há pouco aqui, e todos os outros incentivos a programas de reflorestamento, a programas de preservação ambiental aqui na Amazônia. Por trás desse veículo, eu falei que achava que era uma escalade, mas é um subúrbano, agora a gente consegue ler aqui direitinho, por trás está o presidente norte-americano e as autoridades locais que o recebem, prefeito Davi Almeida, governador Wilson Lima, estão ali fazendo esses cumprimentos iniciais, a gente não consegue ter a visualização porque as autoridades americanas posicionaram dois veículos, dois grandes SUVs aí bem na frente da chegada dele da área onde ele desce, mas nós estamos colocando na sua tela dividida aí a chegada dele, a descida reforçando para quem demorou um pouquinho a ligar a TV, para quem estava pegando uma água fazendo o almoço, está aí a descida do presidente norte-americano Joe Biden do avião presidencial do Air Force One descendo ali para cumprimentar as autoridades locais. a gente não consegue aqui identificar exatamente quem são as pessoas que estão acompanhando o presidente Joe Biden nesse momento. Não dá, a visualização é bem difícil, é bem complicada, mas ele chegou aí a Manaus, já desceu do avião há cerca de aproximadamente cinco minutos, o avião pousou aqui em Manaus às doze horas e vinte e oito, praticamente ali ali na hora e agora a gente tem as imagens dele se deslocando ali nesse momento, né, fazendo, acompanhando ali, não dá para a gente saber exatamente quem são as pessoas que estão com ele, né, nesse momento, reforço, que ainda não foi divulgado de fato, mas a gente está vendo ali um deslocamento dele já possivelmente indo para o helicóptero, né, isso que a gente consegue deduzir pelo posicionamento das aeronaves, da maneira como elas estavam dispostas, está aí, eles saindo do Air Force One e indo para o Marine One, que é o nome do helicóptero que está, que vai fazer esse sobrevoo, o helicóptero oficial do governo norte-americano, com oficiais norte-americanos, inclusive, você vê eles posicionados aí nesse momento, esse helicóptero vai ser o responsável pelo deslocamento, pelo que eu estava visualizando ali, parece o secretário de Estado, o Antony Blinken, acompanhado por ele, ali naquelas imagens que a gente estava vendo há pouco, ali estava só confirmando aqui, o secretário de Estado é basicamente um dos postos mais importantes do governo norte-americano, é como se fosse o chefe do Itamaraty aqui do Brasil, então só para vocês terem uma dimensão de quem o acompanha nesse momento, ele já é posicionado dentro do Marine One, é dali que ele deve fazer esse sobrevoo, o helicóptero ainda posicionado em solo, ainda devem estar fazendo aqui toda a movimentação, a gente viu, se a gente conseguir recuperar aquela caminhada, sabe, porque assim, a gente vai vendo aqui umas informações para tentar levantar para vocês, porque eu recebi uma informação há pouco, e agora pelas imagens ela parece se confirmar, quero só esperar a gente conseguir recuperar para poder ilustrar da melhor maneira para vocês que nos acompanham agora nesse momento, nos acompanham ao vivo aqui na TV da Crítica, me parece ali exatamente ao lado dele de amarelo, me parece o Carlos Nobre, um dos cientistas que deve acompanhar, que deve acompanhá-lo ali nesse sobrevoo, ele é um dos nomes que está ali, que está ali cotado, que confirmaram aqui também que é o Carlos Nobre, ele é um cientista aqui, uma referência mundial sobre mudanças climáticas, essa é uma apuração reforça aqui junto também com a Aruna Biranesi lá do jornal A Crítica que está acompanhando essa cobertura, ele deve fazer aqueles apontamentos para o Joe Biden nesse sobrevoo, aqui a gente precisa obviamente de alguém que conhece de fato essa região, que conhece de fato a discussão sobre mudanças climáticas, então ele foi o nome escolhido ali para fazer esse sobrevoo, o Carlos Nobre é uma referência mundial, ele é alguém que já vem há décadas se posicionando junto à comunidade científica sobre esses riscos do aquecimento global para a vida no planeta e a gente tem aqui, ele vai ter um exemplo clássico aqui, porque ele vai ver de cima o que tudo isso causou aqui a Amazônia em relação à nossa vazante, a nossa seca que a gente tem atingido secas históricas dois anos consecutivos, então está aí esse registro importante nesse momento, Joe Biden ao lado do Carlos Nobre nesse momento aqui na chegada a Manaus e partindo depois para o sobrevoo. Lembrando que essa aeronave que ele vai sobrevoar agora esse helicóptero foi trazido ele foi trazido dos Estados Unidos já ao longo da última semana ele vai voar dois Marine Ones voam você obviamente não vai a gente não identifica exatamente em qual o presidente está naquele momento então vão ter dois helicópteros iguais voando e todos esses outros que você vê que tem uma pintura diferente a gente está mostrando os Marines aí você tem os outros ali que tem uma pintura diferente esses vão fazendo a escolta vão protegendo ali ao longo do voo são cinco helicópteros para a escolta e dois helicópteros desse modelo presidencial helicópteros Marine Ones que vão estar com o presidente agora já está ali com as hélices devidamente ligadas a gente deve ter em instante essa essa subida aí do helicóptero do presidente Joe Biden para ele fazer esse sobrevoo aqui na Amazônia vai encontrar uma parte de floresta preservada vai encontrar a maior parte dela lá no Musa mas vai visualizar também o vai visualizar também o efeito que essa mudança climática tem causado aqui na nossa região quando a gente fala das vazantes dos fenômenos ambientais a gente viu aqui na a gente filmando o helicóptero viu passando aqui na na pontinha o governador de São Lima depois o prefeito também já saindo dali eles estão se deslocando daquela área onde fizeram a recepção do presidente Joe Biden e agora possivelmente devem encontrá-lo lá no lá no Musa essa 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 possibilidade aí que a gente está 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 esperando agora de que maneira ele vai ser desenvolvido esse encontro lá ainda ainda não temos a decolagem ainda não temos exatamente a decolagem mas já está tudo preparado ali para os helicópteros vamos ter agora pelo jeito parece que estavam me ouvindo por lá devem estar acompanhando a TV Crítica ali pelo YouTube dentro do helicóptero foi só falar que começou ali o o deslocamento esse é o esse é o helicóptero que está o o presidente Joe Biden queria agradecer aqui as mais de 3 mil pessoas que nos acompanham nesse momento pelo nosso canal do YouTube lembrando que se você não é inscrito inscreva-se no nosso canal para receber todas as notificações aí dos nossos conteúdos aqui uma emissora do Amazonas que ganhou o Brasil já está em 17 estados e chega obviamente no mundo inteiro pelo nosso canal do YouTube trazendo essas informações ao vivo registrando ao vivo esse momento histórico registrando os os marinhos indo para a decolagem imagens do nosso repórter cinematográfico Rui Silva que está lá posicionado desde cedo no aeroporto passou por toda uma inspeção criteriosa para conseguir trazer essas imagens para vocês ali então a gente está vendo essa movimentação dos helicópteros na pista do aeroporto você está vendo agora muito claramente agora nessa imagem fica bem fácil da gente identificar você tem a frente com essa parte de cima branca o helicóptero que é o presidencial e esses outros helicópteros aí que vão servir para a escolta do presidente norte-americano ele vai sobrevoar a Amazônia sim mas devidamente escoltado por mais cinco helicópteros que foram trazidos dos Estados Unidos para Manaus para fazer todo esse sobrevoo fazer toda essa movimentação aqui para que ele de fato tenha uma visão rápida claro não é uma visão de muito tempo a agenda toda deve durar cerca de três horas e meia a quatro horas mas vai ter uma visão aérea da Amazônia dessa área principalmente mais próxima a Manaus e aí depois desse sobrevoo vai seguir para o Musa para o Museu da Amazônia uma área de 100 km dentro da reserva florestal Adolfo Duque que é a maior área de floresta primária preservada em capitais aqui do nosso estado então é o melhor exemplo para ele conhecer ali um pouco da nossa realidade amazônica ele deve ter algum para quem já foi ali no Musa quem não foi dá um dá um google aí rapidamente procura pela suma uma do Musa ele deve fazer um registro por lá também isso está entre as previsões ali dessa dessa viagem a liberação do congresso norte-americano importante a gente sempre ressaltar isso um congresso que é de maioria republicana e Joe Biden é um presidente democrata um presidente democrata que está nesse seu final de mandato aí tentando selar essa agenda ambiental mais forte a gente está com imagens do drone aqui imagens do Emerson Cardoso na nossa tela que mostram ali essa movimentação mostram os helicópteros fazendo esse deslocamento ainda na pista ainda não ainda não de fato iniciaram o sobrevoo mas já estão se preparando para isso muito em breve vão começar a sobrevoar essa área aí a gente não tem exatamente obviamente a rota que eles vão percorrer mas sabe-se que todo esse espaço entre o aeroporto internacional Eduardo Gomes o aeródromo de flores que é o nosso aeroclube e o Musa todo esse espaço está com a circulação de aeronaves proibidas nenhuma outra aeronave passa por esse espaço aéreo uma grande operação prévia preparada ali pelo Sindacta 4 mas também com a participação do do serviço secreto norte-americano inclusive do departamento de estado todos os órgãos envolvidos para essa viabilizar esse sobrevoo à Amazônia que vai acontecer dentro de instantes esse sobrevoo a essa nossa área aqui em Manaus essa área essa área de floresta amazônica essa área de bacia hidrográfica do Rio Negro mais próxima aqui a Manaus nesse momento então a gente está acompanhando essas imagens dos helicópteros se movimentando na pista do aeroporto Eduardo Gomes para muito em breve iniciarem esse deslocamento aéreo então a gente está acompanhando desde cedo toda essa mobilização nesse momento faz exatamente 30 minutos da chegada do presidente Joe Biden aqui a Manaus a aeronave que ele estava o Air Force One pousou às 12 horas e 28 minutos sete minutos depois a segunda aeronave trazendo membros da sua comitiva pousou em sequência então a gente está aqui mostrando na sua tela essas imagens trazendo aqui para todo mundo a chegada do presidente norte-americano Joe Biden direto aqui na tela da TV A Crítica lembrando que se você está nos acompanhando aí pelo nosso YouTube se inscreva no nosso canal não deixe de ativar as notificações isso é muito importante para a gente e também claro para você que tem interesse de acompanhar todos os assuntos aqui da nossa região e peço também obviamente para você curtir esse vídeo curtir essa transmissão ao vivo porque isso vai ajudar que muito mais pessoas recebam esse conteúdo vai ajudar o algoritmo a distribuir essa nossa cobertura especial aqui da chegada do presidente norte-americano Joe Biden a Manaus ele que já está devidamente posicionado no no helicóptero no Marine One um dos helicópteros aí escolhido por ele para fazer esse sobrevoo lembrando que ele vai fazer esse sobrevoo acompanhado do do cientista Carlos Nobre que é uma das maiores vozes contra em defesa de políticas para de combate às mudanças climáticas Carlos Nobre é uma referência mundial nesse assunto que vem alertando há décadas sobre os efeitos do aquecimento global para para a vida do planeta então ele foi o nome escolhido para falar para apresentar para Joe Biden os efeitos dessas mudanças climáticas aqui na região lembrando que Biden também nessa viagem ele vai fazer um anúncio de que o governo norte-americano chegou a 11 bilhões de dólares repassados para combate às mudanças climáticas quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de acrítica então já se inscreve no nosso canal ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau